Quem tem que carente, vou lembrar da gente, pijama que eu vou Quando o sol para a sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do futeiro O nosso mal, a gente faz amor Quando o sol para a sala, quando der vontade, sem saudade Eu te estinto ali, vou lembrar da gente, pijama que eu vou Quando o sol para a sala, na rede armada, dentro do neon Luana, chora agora. Trocar um pra sempre por as vezes. Se tudo é por uma paixão. Se tudo é por uma paixão. Se tudo é por um negócio de coração. O que é que você faz os nossos meses. Trocar um pra sempre por as vezes. Se tudo é por uma paixão. A graça que molesta. Muito obrigado, São Paulo. Faz muito bom, meu torço, meu torde. Tem que respeitar. Sim, sim. Eu vou andar Eu vou andar na vida de amor Se não me amar, não cuidar E deixar o nosso soco Eu vou andar Xô No ar, eu vou andar 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 Esquim Um É parece que Clair O sax O o o o o O O O A gente vai lá no meu coração E o tempo todo deixava em suas mãos A entrada e sai quando quiser E fazer o que tem e vier A entrada no meu coração A gente vai lá no meu coração E vai lá no meu coração E vai lá no meu coração Obrigado, São Paulo! Isso me revolta, isso me revolta, isso me revolta! Isso me revolta, isso me revolta, isso me revolta! Isso me revolta, isso me revolta, isso me revolta! Isso me revolta, isso me revolta, isso me revolta! 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 Isso me revolta, isso me revolta, isso me revolta! Isso me revolta, isso me revolta! Eu vou te dizer isso! Não, 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 não! Um, dois, três! Vem acompanhar essa noite Vem, vai Vem acompanhar essa noite